Só de sofá, de sofá todo mundo é. É, mas eu comecei a ver o que vocês mostram pra gente, e é legal, entendeu? Isso aí é a luta do comunicador. Olha o diferenço. Isso aqui, mano, olha lá, a hora que você mostrou a foto, eu vi. Mas se eu só olhasse a foto antes de você falar isso, cara, tá mais no dorsal e tudo. Tá os dois parados normal, pô, ramou muito mais foda. Armou a pose, acabou. Não tem discussão. Um tá muito melhor do que o outro. Não tem argumento, é muito fácil de ver. Tá vendo? Por quê? Um tá valorizando todas as características principais. Por exemplo, o ramou, ele é um cara estreito. Ele não tem os ombros tão largos, tá vendo? Então, uma pose que vai valorizar ele é uma pose mais fechada. O Sibam cresce demais, né? E eu acho que ele tem um braço muito bom. É, olha o braço do ramou como é mais bonito do que o do Chris Barnes. Mas é porque essa pose não chama atenção tanto assim pro braço. Por mais que ele parece que ele tá em evidência. Não, essa evidência é o tronco. É o tronco. É o tronco, tá vendo? Olha só, o Sibam, o Ramon tem a cintura mais fina que a do Sibam. Tem, tem mesmo. Só que aí parece que o Sibam tem a cintura mais fina. Porque ele é mais largo em cima. Mais largo. É proporção. Sim. Então, um cara que é mais estreito, ele talvez tenha que fazer uma pose mais fechada pra poder valorizar o que ele tem. Ou outra pose qualquer, igual a do Arnold. É, igual, por exemplo, o Fabio Júnior, que é mais estreito. O Ramon poderia fazer aquela pose aqui do Arnold? Ele já fez. Mas ele não faz. Só que ele não faz direito, né? Ele não faz do melhor jeito também. É, então assim, o Ramon, se ele melhorar as poses, cara, pode ser que ele seja o campeão. Sabe que o antebraço dele é um problema? Ah, bicho. Um pouco. É muito grande, né? É. Atrapalha o peso. Os caras da Classic, todos, é uma constante. Vou dar um exemplo. Os caras da Classic não tem antebraço. Olha o Sibam lá, não tem antebraço, brother. Mas olha só que interessante, Jason. Olha a foto lá, aquela foto lá do Mike Summerfield e do Ramon antes de subir. Sim. A canela do Mike Summerfield é mais fina que a minha. E a do Ramon tem uma panturrilha desse tamanho. Tem. Isso é peso. É peso. Só que o Ramon tem uma genética, cara, que se ele anda, a panturrilha dele hipertrofia. Não tem, lógica, cara. O antebraço dele é a mesma coisa. É o antebraço e a panturrilha. O antebraço dele ficou assim, fazendo calistenia. Ele não treina antebraço. Sim, sim. E outra, eu vejo ele treinando muito com strap, por quê? Strap, você sabe o que é, né? Aquela paradinha pra ajudar a pegar. Pode dar. Porque quando você usa strap, você alivia o antebraço. Você tira a força. Então ele treina muito com aquilo pra tentar, tipo assim, mano, para de crescer, porra. Só que o bichinho é diferente. O Ramon, se ele soltar o freio de mão, ele fica 10 vezes maior que esse boom. Ele só não fica maior porque ele tem que bater peso. É, no dia do Olimpia tinha uma galera falando no chat, pô, o Ramon tem que ir pra open, tem que ir pra open e tal. Mas eu acho que não é fácil ele ir pra open, né, cara? Não é tão fácil, ele não vai ir, né? E o principal, na verdade, tem a ver com a mentalidade que o cara da open precisa ter, que é muito diferente dessa categoria. É outra cabeça? É muito diferente. Quem tá envolvido em fisiculturismo entende a diferença da categoria open pras demais. Isso é uma diferença abissal. Tanto é que se a gente for olhar a premiação do Olimpia... É, é abissal também. O campeão da categoria open, ele é o Mr. Olimpia. Só existe um Mr. Olimpia. É o da open. Que é o campeão da open. É o Samson Dauda. Samson Dauda é o Mr. Olimpia. Chris Bamsen não é Mr. Olimpia. Nunca foi. Ele é classic Olimpia. Ele é classic Olimpia. Mr. Olimpia só tem um. Da open. Que é o campeão da open. Ele ganhou 600 mil dólares esse ano. Esse cara aí ganhou 60 mil. Esse cara ganhou 60 mil. Nossa, 10 vezes? Eu achei que era 200 mil da classic. Não, não. O segundo, o maior prêmio da classic é do Arnold Classic que paga 100 mil. E mesmo assim no Arnold é 100 mil para o da classic e 500 mil para o da open. Caramba. Essa é a diferença das categorias. O que acontece? Para um cara ser da open, não existe tirar férias de 3 meses. Os dois fazem isso. Os dois. Eles tiram férias de 3 meses todo ano. De folga, tomando o mínimo do mínimo, entendeu? Só para segurar a onda ali. O shape vai embora. Os dois. O Ramon fica shapeado ano inteiro, igual eu falei. Mas ele fica molhado também, que é a retidão. Mas o retido dele, mano, é top. É que o retido dele é top. O retido dele é muito acima da média. É que o retido dele é muito foda. Nossa Senhora. Mas é retido. Querendo ou não, é retido. Para ele e para os padrões dele é retido. Ele fez um guest pose. Não tem foto do guest pose dele, não. Acho que tem foto do guest pose dele no meu Instagram. Acho que eu postei. Aquele da do Arno, de Brasil. Aham. Ele estava do tamanho do Brandão. Eu acho que eu postei. Cara, mas assim, vocês contando do que é a Open e do que é essa categoria, aí você entende o que o Sibam fez também, mano. Ele trouxe o olhar para uma categoria que nem era a mais importante. E hoje a galera fala mais dele do que da Open. Sim, com certeza. Hoje a categoria mais comercial é a Classic Physique. Só vou separar para pensar. Tinha 15 atletas na Open, no Mr. Olympia. Na Classic Physique tinha 60. O cara inspirou o mundo, mano. Porque também é mais fácil. Ah, sim. Achei. Muito mais fácil. Atleta Open, cara, o buraco é muito mais embaixo. Imagina você comer 7 mil calorias por dia. Todo dia. Não é fácil. De comida muitas vezes limpa. Tem que tomar um suco de laranja. 400 de arroz, 500 de arroz, 200 de frango. Quatro vezes no dia. Eles usam suco de laranja. Não? Rapaz, eu conversei com o cara. Vai no off. Vai no off. Ele tomou 3 litros de suco de laranja. Não, era 212. Para vocês verem o que é o Ramon de férias. Como é que é que o tipo dele fica de férias. Vou te mandar aí, Pedrão. Mas é impossível o cara bater 9 mil calorias sem pôr um suco assim. Tem líquido, mas tem. Eles usam muita refeição líquida, mas não é suco, né? Mas usa suco assim, gente. Eu vejo os caras colocam muito em refeição. O cara coloca lá arroz e frango e 500ml de suco de uva. Mas não é todos que pode. Alguns usam, mas outros não. Eu sei, mas muitos tem que fazer isso. Porque não bate. Não dá, né? É um número. Agora na época a pessoa não estava pensando. Quantas vezes você acha que esse cara caga por dia? Umas 3 vezes por dia. Porque se o cara come 5 quilos de comida, tem que sair uns, pelo menos uns desidratados. Mas é isso mesmo, né? Sai uns 3 quilos de bosta, mano. É verdade. Então se o cara caga 3 vezes por dia. Criança, bebezinho que está usando frango, tem hipoglose lá. Será que eles estão passando? Não sei, mas deve ficar tudo passado. Será que passa hipoglose? Os caras não conseguem amarrar o próprio cadarço. Não conseguem. Os caras têm uma vida de obeso. É, tirar a camisa só se ela for muito larga. Se a camisa for minimamente justa, você não consegue tirar a camisa. Por isso que eles usam roupa muito larga também. Precisa pedir ajuda para a esposa para fazer um monte de coisa. Olha aí, ó. Isso aí, ó. É o Ramon molhado, ó. Está vendo aí, ó. Está vendo que a perna dele está sem aqueles cortes. Aham. O corte fundo ali. Aí, ó. Mas o abdômen dele continua marcado, olha lá. Caralho. Sim, sim, pô. Olha lá. Isso aí é o shape ruim dele. É, isso aí é quando ele está de férias. Ele está de férias e ele fica desse jeito aí. E, tipo, acreditem se quiser. Para uma pessoa normal, olha e fala, caramba, mas está incrível. A gente viu e ficou todo mundo assim, meu Deus, ele está molhadaço e tal. E ele foi criticado, muito criticado por ter se apresentado assim aí. Está vendo que a bunda dele está lisa? Aham. Então, essa é a primeira coisa que a gente olha. Dobrinha. Dobrinha na bunda. E, tipo, caraca, o cara está com dobrinha. Para quem avalia fisiculturismo, a gente achou que ele estava, assim, mais abaixo do que o esperado. Mas, para pessoas normais, ele está muito acima. Não, e ele, diferente do Urs, ele não está com o abdômen estufado assim, né, cara? O Urs está com o abdômen projetado assim na frente, né? O dele ainda está, olha lá, retinho. Mas o Urs estava bem melhor que ele aí, porque o Urs deu uma desidratada, provavelmente, para fazer a cena. O Urs, ele foi safadinho. Foi fazer um guest pose, ou seja, só uma zoeira no palco. Em todo show de fisiculturismo tem isso aí. Pega um atleta que está lá na plateia, sabe que vai estar lá e combina com o cara. Você vai subir lá. Só que aí o Ramon só realmente tirou a roupa e subiu. O Ramon só tirou a roupa e foi. O Urs, quem sabe, que lá uma semana o Urs meio que se preparou para chegar lá e ficar melhor com o Ramon. Mandou um... Olha lá, o glúteo dele riscado, está vendo? Aquilo ali não fica assim sem água, não. E está certo, o cara tem que fazer isso mesmo. Ele vai aparecer do lado do Ramon, pô, vai aparecer melhor que ele. Foi só falar. E o braço dele aí ainda não tinha saído, não, né? Olha lá. Caralho, velho. Mas está bom. Então, aí o que acontece é, o Ramon para ir para a categoria Open e ser competitivo, ele precisaria ganhar 10 quilos para mais. No palco. De palco. Ou seja, ele tem que bater... Ele compete agora, ele bate 103 quilos. Ele teria que competir com 115 quilos para poder... Não é para ganhar. Não ganharia com 115. Eu acho que o show profissional ele consegue ganhar. O show profissional pode ser. Mas o Olimpia não. Ganhar o Olimpia, eu acho que abaixo de 120 o Ramon não ganharia. Não ganha não. Ele tem 1,80. Então, por isso. Não dá. Ele teria que pôr uns 20 quilos para ganhar o Olimpia Open. Nossa. E aí vem o negócio. Para ele colocar 120 no palco, quanto ele tem que estar em off? Ele não pode tirar férias. Ele vai ter que fazer um trabalho... Que é um 135, mais ou menos? Dá mais. Mais? Depende de quão condicionado ele vai estar. Os 15 quilos acima. 15, né? 15 a 20. Então é 135, 140 quilos. Não, mas você falou assim, só para eu entender. Você falou que ele normal, ele cresce. Sim. Não seria difícil você conseguir mais uns... Vamos pensar 20 quilos de músculo. Eu vou explicar. O normal dele que ele come assim de maneira confortável, ele vai para 120 quilos. Só que ele está em 120 quilos desse jeito que a gente viu aí. Isso. Os caras estão com 120 quilos seco, desidratado. Então, assim, se ele secar ali, talvez ele caísse para uns 108. É, por aí. Sem precisar passar fome igual no Olímpio. Na Classic. Uns 5 quilos acima. Ou seja, ele estar ali 120 é onde ele vai confortável. Mas de 120 para 140, cara... É muita coisa, né? E é isso. E aí, o mindset, a força de vontade, o tanto que gosta, os caras da Open, é outra vida, é outra jogada. O cara tem que ficar muito imerso no negócio ali, sabe? Não tem férias, o cara vive para aquilo, o cara não faz de casa. Você prejudica a sua vida de um jeito inacreditável. Você tem que abrir mão de muita coisa. Do jeito que o Ramon faz, ele não prejudica a vida dele assim. Ele continua um cara super funcional. Ele consegue subir uma escada sem ficar bufando. Consegue amarrar o cadastro, como o Goku falou. Consegue, sei lá, caminhar... Bimbada também, os caras da Open não dá bimbada não, mano. Dá, mas vai por baixo mais, né? Deve ser diferente, né, cara? Como é que você fica em cima da mulher com 140 quilos? Você não vai poder ficar muito à vontade, não. É difícil. O cara sobe aí, velho. A mulher desses caras tem 60 quilos, mano. É, você perde a flexibilidade. Por exemplo, os caras do Brasil da Open... Os caras do Brasil da Open, o nosso melhor brandão que ficou em oitavo, eles costumam ficar em off-season em torno de 130, 135 quilos. Os maiores do Brasil, todos. Nenhum passou disso. O mais pesado que chegou foi 135, pelo que eu não lembro. O William bateu 150, né? Bateu mais 150. Só que o William tem uma genética desprivilegiada na parte da dorsal ali, que tem um tronco alongado. Eu tô falando dos melhores, né? É porque o William, ele não tem a linha, né? Ele é muito grande e tal, ele pesa muito, mas ele... Não corresponde ao que você tá vendo. É isso. O Samson Dauda, não. O Samson Dauda, você vê lá com 130 quilos, você vê, cara. Você tem 130 quilos. O William Martins, ele é muito grande, mas como falta... Como o tronco dele é alongado, ele fica uma área muito grande, assim, do tronco, sem músculo, digamos assim. E aí fica estranho. O que eu quero dizer é o seguinte. Os melhores do Brasil em off, o pico do bulking deles é em torno de 130, 130 e poucos quilos. E eles são pequenos. Quando chega na Olímpia, todos eles são pequenos. Todos. Mesmo um brandão. Quanto eles precisariam fazer pra chegar competitivo na Olímpia, pra brigar? 150. Os caras estão 20 quilos de bulking abaixo dos caras do topo. É isso. É isso que eu tô querendo dizer. Mesmo os maiores e melhores do Brasil, por 135 e poucos quilos no auge do bulking, é pouco. Tem que crescer mais pra chegar. Tem que ser mais. E a gente acabou de falar, o Ramon, que é o Ramon, deveria talvez fazer um 140, pra ele ganhar a Olímpia. Então, o Ramon não vai fazer isso, cara. Você tem que gostar muito do bagulho. E até onde você sabe, o Ramon não é esse cara. O Ramon na Clássica e o bulking dele chega até quanto? 120. Ele já bateu 120. É quando você deixa ele à vontade, comendo tropeirão dele lá e as coxinhas. Ele pode comer solto. Um cara me falou que não deveria passar de 115, que era o certo. Deixa no 115, que depois pra baixar, pra ajustar, é mais fácil. O máximo que ele fez foi 122. De toda a carreira dele que eu já acompanhei, o máximo que eu já vi ele falando que pesou foi 122. O Goku falou a realidade. Em torno de 120 sempre. Todas as prep fazem isso. Bate 120 mais ou menos. 4 meses antes do Olimpia, mais ou menos, ali começa 3 a 4 meses antes do Olimpia, começa a secar. Vai secando devagarinho. Bate 103, 2 dias antes do Olimpia. E compete. Mas você não acha que você controla ele ali? Chega só no 115. Vou te controlar. Depois não fica mais fácil ajustar? Não, ficaria mais fácil com certeza. Mas a cabeça do cara. Você vai restringir o cara. Você entende que... Sim, você não vai deixar ele livre. Você vai restringir ele por mais tempo? Sendo que no final é absurdo o que ele tem que fazer? Ah, eu tô só pra entender. Por exemplo, o Ramon deve chegar nesses pesos aí sem ficar tomando insulina, sem ficar tomando nada demais. Só toma as bombas e o GH normal. Agora, pra você chegar... Conseguir absorver 7, 8 mil calorias por dia, tem que ter insulina. Tem que ter insulina. Tem que ter insulina. Cara, enche a cara na insulina. O Ramon já usou de vez em quando, mas muito pouco, né? Ah, mas eu acho que pra ele é... 5i. Tipo assim, eu acho que ele faz sentido. Talvez nem precisasse. Talvez ele usasse só no carbap. Preencher, é isso. É, que eu sei. Mas agora pra fazer off, ele não precisa. Então acho que não. Ah, e assim, mas agora open não, cara. Tem que tomar insulina todo dia. O ano inteiro. E aí é o risco de vida ali. Não, risco de vida. Os órgãos vão crescendo. Você acha que o coração de um cara de 140 quilos é igual o meu? Igual o do Jason? Não. O intestino, você acha que é a mesma coisa? Não, não é nada. Estômago, o rim, pulmão. Ué, se o cara tá... Cara, se o cara tá tomando... Eu já fiz teste, tá? Eu já fiz teste com trembolona, por exemplo. Eu tô tomando dura testão, por exemplo, uma por semana. Meu coração ficando em repouso, tipo assim, 60, 65. Eu posso olhar até aqui agora. Aí quando você começa... Só de colocar trembolona, em repouso, já vai de 65, vai pra 80. Coração. Caraca. Por isso que é uma caloria. Caralho. Em parada, eu tô aqui fazendo nada, aí você tá... O seu cara só... Tá queimando. Você fez teste com trembolona? Já, eu já fiz teste por causa que como eu tenho um Apple Watch, eu sou um cara que gosta de ficar olhando número. Se você olhar aqui, por exemplo... Não sei porque tá alta aqui agora, nessa que eu não dormi, tá? Que eu tô viradão aqui. Mas se você pegar aqui, essas fases que tá com pico aqui, foi a fase que eu tava tomando. E não te fez um mal, assim, saúde mental, assim, não? Não, porque você fica mal, porque você fica... Isso depende de pessoa. E algumas pessoas sentem muito, alguns batem muito, outros poucos. Mas assim, todo mundo tem esse colateral. Então você imagina um cara, igual eu, mais ou menos com esse peso aqui, só que com o corpo melhor, né? Eu tava melhor do que isso. Aí você fica ali, em repouso com 80 batimentos, né? Sendo que a pessoa normal é 60, 70 no máximo. Eu tenho um amigo que tomou trembro e ele falou, cara, nunca mais eu chego perto aqui lá, velho. Eu também não. Porque tem gente que tem colateral... Eu não tenho colateral de ficar estressado, porque eu já acho que é porque eu já sou do natural. Mas é... A trembolona, cara, os colaterais que eu percebo com ela é o quê? Eu fico... Seu sono fica muito leve e você miga muito. Exjudica sono pra caramba. Você urina, você vai muito no banheiro. E outra coisa, cara, eu ia conversando com outras pessoas, eles falam, caralho, nunca tinha parado pra pensar assim, mas acontece mesmo. Quando você coloca trembolona, você fica desastrado. Parece que você fica sem coordenação. Você derruba mais copos, você esbarra no negócio aqui. E como você já tá estressado com fome, aí você tá assim, você derruba um copo no chão, quebra-se. Merda. Merda. É uma associação de fatores, inclusive. Entendeu? Só que tem gente, só antes dos dias de conversar, que tem muito colateral da cabeça. Isso. Aí o cara fica com síndrome do pânico, depressivo, querem se matar. Ah, eu nunca mais quero competir na minha vida. É o caso desse conhecido senhor aí. Ele falou, falou, cara, me deu uma tristeza assim, uma vontade de... É, vontade disso mesmo, vontade de... É porque vagabundo, muita gente acha que a gente, que o hormônio é só texto e derivados. Não, a trimbolona é uma progestina, é uma progesterona sintética que se liga seletivamente ao receptor androgênico. O bagulho é uma progesterona sintética. Ou seja, é um hormônio feminino. É uma progesterona sintética, só que ela é seletiva ao receptor androgênico. Então quando ela entra, ela vai no receptor androgênico do corpo todo. O corpo todo tem receptor androgênico pra todo lado. Tem no cérebro, tem no músculo, tem no osso, tem na pele, tem na pele da cabeça, que é da calvície, entendem? Então o que acontece é, ela promove uma alteração muito grande em neurotransmissor, dopamina e serotonina. E é por isso dos efeitos no cérebro. Pode ser num caso igual ao meu que eu fico desastrado ou o cara pode dar azar. Ou eu, por exemplo, que no meu caso, eu fico brigão. Com pensamento sombrio. Eu fico querendo brigar e eu não sou nada brigão. O Golognode me conhece. Eu nunca saio do sério. Eu sou um cara extremamente de boa, sereno, entendeu? Tipo, constante. O meu humor é muito constante. Você fica agressivo. E quando eu tomo, eu fico agressivo. E aí... Cara, maluco mesmo, né? É, foi 10 anos atrás também falei. Não tomo mais essa parada. Porque enquanto você tá sob uso... Mas é igual, por exemplo, uma comigo que aconteceu isso é boldenona. Isso. Mano, boldenona... Que também altera a serotonina. Boldenona, cara. E não é uma droga, tipo, muito forte. Que é questão de anabolismo e tal. É uma droga, tipo assim, suave. Uma droga leve. Mas comigo, cara, eu tomei... Mano, eu queria me matar. Eu não tô exagerando. Tipo, real, velho. Eu não queria sair da cama. Aí eu falei assim, mas o que que tá... Eu não sabia o que tava acontecendo comigo. Eu tava tomando o que o coach tava passando. Mas que desgrama, mano. O que que tá acontecendo e tal? Eu não queria sair de casa. Eu não queria fazer nada. Nada. Aí eu comecei a procurar do que eu tava tomando os colaterais. Aí eu vi, tipo, muita gente relatando colateral de depressão com boldenona. Aí eu tirei a boldenona. Passou a meia-vida dela. Sei lá, de uns 10 dias. Já cai a concentração pela metade. Ela vai caindo, né? Porque para de injetar. Cara, eu fiquei normal. Normal, normal. Tipo, passou... É isso mesmo. Não teve nada. Você não teve uma... Eu não mexi na alimentação, não mexi nada. Não fui de psiquiatra, não tomei remédio nenhum. Eu só cortei a mão. Mas geralmente é isso, né, Gogo? Você tira... É o famoso. Quer perder colaterais? Corta o bagulho que sai. Sim, é fácil. Caralho, velho. A gente usa muito aí agora... Passou já era. Inibidor da recaptação de serotonina. Para poder combater isso. Então, tipo, tem medicamento que é para alcoólatra. A gente coloca ele em dose baixinha. Para tentar inibir efeito no cérebro do cara. E o pior é... Isso o Gogo sabe bem porque ele já competiu. Por exemplo, a trembo, ela entra justamente no momento que o cara está com a dieta mais apertada. Dieta com restrição de carboidrato promove grave efeito no cérebro também. Você fica impaciente, você fica puto, mais fácil, pavio curto. Dopamina também. O carboidrato está ligado ali no consumo. Então, é junto. Vem a dieta apertada e a trembo entra juntinho ali. Aí que aperta o cara. Aí o cara começa a brigar. Aí briga com a esposa. Aí treta com o amigo. Aí dá porrada na academia. O que você faz, cara, quando você está convivendo com uma pessoa dessa, você deixa ela quieta. Não tenta ajudar, cara. Não tenta. Não, velho. Você está estressado. Você já viu um atleta lá perto de vocês? Acho que ela mora lá perto da cidade de vocês. Ela chama Ellen, cara. Ah, sei. Aquela que... É, como é que ela gritou mesmo? Não sei. Cara, ela brigou com o marido dela e o cara deu nove tir na mulher, velho. Nossa senhora. O cara deu nove tir na mulher. O cara deu um tir na cabeça da mulher, velho. O cara é Esdren. Eu não lembro como era ter um vídeo dela gritar. Parece um homem. Ela falou. Ela e o cara, os dois tomando trembo em casa. Os dois saíram do pai de junto. Eu lembro dessa situação. Eu fiz vídeo sobre isso. E o cara meteu o tir na mulher, velho. Mas eu acho que ela que estava com a arma, ele tomou a arma dela. Eu só sei que foi uma confusão. E ela ficava ameaçando de matar ele. Tanto é que quando eu fui fazer o vídeo sobre esse assunto, eu entendi também que ela era a vítima da situação. Aí depois, quando eu fui estudando o que estava acontecendo, pesquisando e tal, aí eu vi que não era bem assim não, entendeu? Ela ameaçava ele de morte. Ela falava que ia matar ele, que não sei o quê. Ele queria terminar com ela, ela não deixava. Então, tipo assim, não é simplesmente ele pegou a arma e atirou nela. Foi, tipo assim, várias coisas que levaram até chegar nesse ponto, entendeu? Mas a trembo foi uma delas. Não, com certeza. Eu acredito que... Nunca sei como mulher que tome trembo. Eu acho que... Realmente, a ótica é boa. Eu acho que... Bem boa. Eu acho que os hormônios, no geral, é igual, sei lá, o álcool, cara. Às vezes o cara bebe e fica em crânqueiro. Então, assim, mas ele não inventa um sentimento na pessoa. Ele... Eu acho que ele tem um potencial de inibir o córtex ali um pouco.